O que é a Associação de Olivicultores do Sul? Portanto, a Olivum é a Associação de Olivicultores do Sul, tem cerca de 5 anos e representa o olival de norte a sul do Alentejo, incluindo a região do Alqueva. São cerca de 95 associados, com 300 explorações, numa área total de 35 mil hectares. O que é a Associação de Olivicultores do Sul? Por uma consultora espanhola especializada em temas de azeite, a Juan Vilar Hernandes, e o objetivo deste estudo, que saiu em novembro de 2019, foi precisamente consolidar todos os números disponíveis relativamente ao azeite em Portugal. E há números que são muito relevantes e que saem deste estudo, por exemplo, o facto de Portugal ser o único país no mundo em que o azeite produzido, 95% é azeite virgem e virgem extra. Atrás de Portugal estão os Estados Unidos, com 90%, e depois aqueles que nós pensamos ser os mais diretos concorrentes estão muito atrás, com 70% e 70%. Portanto, Portugal é o único país no mundo realmente a apresentar este número. Depois, outros factos que lá estão plasmados, como a simples ideia de Portugal ser o nono produtor a nível mundial, com um grande potencial para continuar a progredir, sendo neste momento o quinto maior exportador de azeite. As pessoas não têm noção, mas o azeite em Portugal contribui para a economia 620 milhões de euros, com 500 milhões de euros de exportação, e ainda com um grande potencial de crescimento, porque se compararmos todas as gorduras produzidas no mundo, o azeite ocupa apenas 1.54%. Este estudo vem desde já confirmar aquilo que o INE antecipa para este ano. Não são números ainda confirmados, mas são 900 mil toneladas de azeitona colhida, o que equivalerá a 140 mil toneladas de azeite. Ou seja, é o recorde dos últimos 80 anos. E esta evidência deve-se, sobretudo, à grande aposta no olival moderno, que tem tudo a ver com agricultura de precisão e com tecnologia aplicada à agricultura. Bem, a evolução prevê-se muito positiva. O olival tem feito um caminho enorme desde o ano 2000. Para se ter uma ideia, no ano 2000 o olival tinha uma rentabilidade, em termos de produção, de meia tonelada por hectare. Em 2018, em termos nacionais, eram 2 toneladas por hectare, sendo que no Alentejo, nas melhores explorações, consegue-se ir até às 10 toneladas por hectare. Portanto, em termos de potencial, consegue-se, com a mesma terra, produzir mais. Bem, essa é uma questão muito interessante e muito se tem discutido em Portugal sobre esse tema. Basicamente, poderemos logo começar pela água e tentar explicar às pessoas que, quando o olival é comparado com as 15 culturas mais presentes em Portugal, está no top 3 daqueles que fazem um uso mais eficiente da água, com 3 mil metros cúbicos por hectare. E essa é uma questão muito importante. Depois, também, a questão da descarbonização. Fala-se tanto de ambiente, o olival é uma cultura permanente, é uma cultura com grande densidade de árvores e, portanto, tem capacidade de absorver entre 7 a 8 toneladas por hectare. Para termos a noção do que é isto, o olival plantado na região do Alqueva consegue sequestrar 52 mil toneladas de carbono, o que equivale às emissões de beja e évora anualmente. Depois, a questão dos fitofármacos. O olival, com uma extensão muito grande, 360 mil hectares, consome muito menos fitofármacos do que outras culturas em Portugal. E, portanto, o olival tem apenas 8% do mercado de fitofármacos em Portugal. Do ponto de vista da questão do solo, aplica-se ao olival aquilo que são as melhores técnicas. A questão da não mobilização, quase, não há mobilização dos solos apenas na altura inicial em que são feitos os camalhões. E, depois, a questão do enrelevamento entre linha e da incorporação das podas que são feitas ao olival. São certamente uma oportunidade para o olival em Portugal, mas antes de começarmos a discutir a reforma da PAC, teremos que resolver uma questão que está amontante. Não podemos esquecer que o olival foi arredado do facto de poder aceder às verbas do PDR, há cerca de um ano atrás, ainda pelo anterior ministro, e, portanto, seria importante para o olival que esta situação fosse revista. Foi encomendado um estudo à EDIA. O estudo à EDIA vai sair no final deste primeiro trimestre de 2020. O olival me considera que foi feita uma interpretação um pouco abusiva do princípio da precaução, porque senão não se deveria ter proibido esses novos investimentos, nomeadamente novas plantações, sem ter as conclusões desse estudo, mas não foi assim que foi decidido. Alegra-nos o facto de a ministra, neste momento, já ter declarado em entrevista, que está à espera desse estudo para depois, sim, poder vir a tomar uma decisão. Portanto, a olivicultura é um dos setores que mais executa verbas do PDR em Portugal, com 600 milhões de euros executados até à data, e, portanto, é discriminatório e não é justo que o olival, neste momento, esteja arredado das ajudas de investimento do PDR. Depois, em termos de reforma da PAC, claro está, o olival e o setor do azeite está preparado para discutir a reforma da PAC, nomeadamente medidas agroambientais, os eco-schemes e tudo o que diz respeito à gestão de risco. e, portanto, o que diz respeito à gestão de risco,